E aí pessoal, belezinha? Olha aí pessoal, vamos fazer um vídeo aqui pessoal, usando eletrode de grafite, tá? Vou tentar aqui ó, soldar esse inox aqui, ok? Dá uma soldada aqui e depois dá uma lixada pra gente ver. Vou fazer aqui tipo uma TIG, tá? Solda TIG com gás, só que aqui, sem ser uma solda TIG e sem gás, tá? Fazer a mesma coisa que uma solda TIG faria. Ó, esse grafite aqui eu consigo arrumar pessoal, ó, em pilhas assim, tá? Essas pilhas eu comprei, saiu a 3 reais cada uma, mas isso aqui é uma coisa descartável, né? Então, você pode conseguir aí. É bem fácil de tirar ela aqui ó, ok? Pra abrir uma pilha, não é coisa de sete cabeças. Usa uma luva aí pra não se machucar, tá? Mas é uma coisa simples de abrir aqui ó, você vê uma pilha nova, acabei de comprar, tá? Então ó, fiz isso aqui, ok? Ó, já abri ó, já tive acesso ao carvão, tá vendo? Então aqui é bem simples de abrir uma pilha dessa. Olha que eu vou usar esse carvão aqui que eu tô tirando agora, tá? Pra vocês verem ó, tirei aqui o revestimento. Vamos tirar aqui. Usa aí uma luva, tá? Aqui eu não tô usando porque é mais rápido o negócio, tá? Pra não se cortar aqui, porque isso aqui é tudo aço, ok? E também usa uma luva aí pra não tirar contaminação na mão, alguma coisa. Mas não julgue o que eu tô fazendo, tá? Então cada um faça do seu jeito aí, ok? Então ó, tirando aqui, deixa eu descartar aqui fora. Vou pegar aqui devagarzinho, sem apertar muito. Tirar o grafite, ó. Tirei o grafite, tá? Tá aqui em cima, ó. Ok? Joguei fora aqui, porque é um pó preto. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Ó. É uma borra preta aí, igual carvão, tá? Então ó, tá aqui. É o mesmo carvão. Por ele tá meio úmido, quando eu botar ali vai sair algumas lavaredas de fogo. Tá? É bom você limpar ele, beleza? Deixa eu limpar aqui. Ó, deixa eu pegar aqui esse trapo aqui. Dá uma limpeza nele. Cuidado pra não quebrar, porque esse é grafite, é fácil de se quebrar, né? Mas tá ali, ó. Esse aqui, foi de uma outra pilha que eu tirei. Eu isolei ele, um pedacinho de fio de cobre aqui, ó. Pra dar uma resistência quando a gente botar a garra, o alicate do eletrodo, pra não quebrar, tá? Mas se você botar aqui diretamente assim, vai funcionar. Só que a pressão aqui é muito grande pra o outro quebrar, tá? Tá? Então, vou pegar aqui um fiozinho assim, ó. Nesse que eu tirei agora. E vou passar aqui em uma das pontas. Certo? Fiz isso aqui, só pra o eletrodo não quebrar, não aconselho de quebrar. Pra vocês verem como o negócio é eficiente, tá? Isso funciona, tá, pessoal? Cabe a cada um aí testar, ok? Pra aperfeiçoar, pra ficar um serviço melhor. Então, ó. Tá aqui já. É fazer assim e já dá pra soldar. Vou só afinar aqui a ponta agora, ó. Deixar a ponta fininha assim. Porque se você deixar grande assim, a faixa sai pra tudo quanto é lado. E assim ela fica mais direcionada, tá? Então, ó. Vou ligar aqui, ó. Pronto. Afinei a pontinha agora. Vou deixá-lo bem aqui, ó. Sem a imagem da corte, tá? Pra gente testar. Ops. Essa aqui eu já tinha soldado, tá vendo, ó? Fica uma solda já batida, danei martelo e enverguei pra lá e pra cá e não teve jeito, tá? Tava tentando fazer um vídeo aqui, mas não gostei. Tô refazendo de novo. Então, ó. Vou usar a luva aqui. O grafite tá aqui, tá? Vamos lá soldar pra gente ver se solda, tá, pessoal? Se realmente funciona, beleza? Se dá pra fazer, derreter aí a solda por vareta. Deixa eu pegar essa luva na mão, não tá bom, atrapalha. Essa é a solda por varetas aí, ó. De inox. Que é usado em solda com gás, tá? Essas varetinhas, beleza? Então, ó. Deixa eu pegar a minha máscara aqui. Vou ligar aqui, ó. Minha máscara tá ligada aqui. Ó, ligar ela. Liguei. Vou deixar ela ali, ó. Em 81 amperes. Só lembrando, pessoal. Essas garras aqui, tem que tá invertido aqui os polos, tá? Geralmente, esse alicate aqui, ele vai no negativo. Aqui, você tem que botar ele no positivo, tá? A garra onde vai o eletrodo, tem que tá no... Ela trabalha no positivo, tem que tá no negativo. Pra fazer esse tipo de solda, beleza? Então, ó. Vou botar aqui. E vamos tentar soldar isso aqui, ó. As duas juntas, tá? Tá aqui, os dois eletrodos, os dois aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Deixa eu tentar segurar de alguma maneira aqui. Pra prender aqui, pra gente fazer uma... Tentar fazer uma solda aqui, ok? Acho que agora dá. Não vai ficar 100%, não. Mas é pra gente ver qual seria a eficiência disso aí, ó. Olha ali, ó. Tá ali os dois eletrodos. Tá aqui o tubo de cano. Vou usar aqui, ó. Tá vendo? Esse eu tirei agora, tá novinho. E esse eu já usei, de uma outra pilha. Vou deixar ela aqui, ó. Vamos botar aqui, direto na garra aqui. Tá? Não tem truco aqui não, tá, pessoal? Tudo ligado normal, ó. O fio, tá, ó. Ok? Então, se eu tocar aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Essa varinha aqui é menor. Deixa eu botar a máscara aqui. Só lembrando, eu não sou soldador, tá, pessoal? Isso aqui é uma curiosidade que eu tenho. E pra mexer com isso aqui, tem que ser muito experiente. Então, a solda não vai ficar 100%. É, não vai ficar bonita, mas vai ficar segura. Peraí que esse eletro tá me atrapalhando aqui. Esse cabo aqui. Caralho. Deixa eu postar tudo de novo aqui, pessoal. Cabo tava atrapalhando ali. Fica aí. Aí. Pronto. Pronto. Como eu falei, ó. Como tem um liquidozinho na pilha, fica queimando, tá? Então, deixa eu tirar essa aqui e botar outra que eu usar o jeito que tá bastante seca, né? Botei ela aqui agora. Vamos de novo. Pronto. 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 Tá soltando, tá? Só que já tá seguro já, ó. Tá vendo? Como vai ficando. Olha aí, ó. Então solda, tá? Então eu não sou um soldador profissional, ok? Mas vou soldar aqui por completo. Vou soldar aqui todinho. E já volto com vocês pra vocês verem, tá? Pra ver que não tem muita enrolação. Ok? Deixa eu soldar aqui, ó. Decora aí pra vocês verem. Depois eu vou lixar pra gente ver como ficou, ok? Olha aí, pessoal. Voltando aqui, ó. Deu uma lixada aqui na peça. Soldei por aqui todinho, ó. Sem mais fogo aqui. Tá vendo? Como eu falei, não sou soldador, tá? Algumas partes eu peguei legal, né, ó. Algumas partes deu pra soldar legal. Ficou até quase invisível aqui a emenda do cano. Ok? A solda... Ela solda que chega e entra no ferro. Deixa eu sair do outro lado, tá vendo, ó. Então soldou bastante, ok? Tá super resistente, tá, ó. Tá? Então isso aqui, digamos assim, é uma experiência. Não vou dizer que seja uma solda profissional. Mas que você treinando aí, caprichando aí. Se for uma pessoa que já entende de solda e soldagem. Com certeza vai fazer uma solda aí perfeita, tá? Mas que funciona, funciona. Olha aí, ó. A solda chega pra encher pro lado todinho ali, ó. Onde eu soldei, tá vendo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então tá aí, pessoal. Funciona, funciona. Falta aperfeiçoar. Tá aqui onde eu fiz uma emenda legal. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. Espero terem gostado. Ele é todo de grafite, ó. Que você compra. Ele solda do mesmo jeito, tá vendo, ó. Se eu botar uma chapa aqui, ó. Só virar o rosto pro outro lado. Ó. Tá vendo? Ó. É a mesma coisa. Tá tanto faz esse, como esse. De pilha. Ó. Esse de pilha ainda só abre mais rápido o arco, ó. Tá vendo? Ó o ponteamento aqui, ó. Bem rapidinho, ó. Sem nem olhar direito, ó. Pra pontilhar chapa com chapa, só solta a máscara aqui rapidinho. Ó. Tá vendo, pessoal? Ops. Arquece mesmo aqui, ó. Vocês viram aí, né? Chega a ficar incandescente, ó. Tá? Chega quase furar do outro lado. Isso numa operagem de 80 amperes. Deixa eu botar aqui no 180 agora, ó. Vamos ver o que acontece. Ó a tocha de fogo agora. No 180. Furar a chapa agora, ó. Ó. 180, tá? Sai torando tudo, ó. Tá vendo? Então, se você cortar a chapa aqui... Vamos fazer um buraco aqui no metal, ó. Isso é um cano... É grosso, tá? A parede dele é grossa. Deve ter uns 3 milímetros a 4, ó. Olha lá. Em 180 amperes, ó. Tá vendo? Eita, tá caindo até no sapato aqui. Ai. Olha aí, ó. Será que rompe ou não? E aí? Funciona? Tamo junto, pessoal. Forte abraço pra todos aí. Espero que tenha gostado do vídeo, tá? Valeu!